Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Estou aqui de volta para gravar um vídeo para vocês bem bacana, que é um balanço geral do que mudou na minha vida depois dos 40 anos. Para quem talvez não viu o meu vídeo anterior, eu acabei de completar 41 anos, dia 17 de maio, e depois que eu completei 40 anos, muita coisa na minha vida mudou e eu resolvi fazer um vídeo falando um pouquinho sobre essa nova fase da minha vida, tá certo? Primeira coisa que mudou é que para ler a minha listinha eu vou precisar aqui de um óculos, porque depois dos 40, a sua visão, se você não é míope, né? Sua visão de perto acaba ficando cansada, né? Está fazendo uma hora extra, mais ou menos isso. Então, né, para ler eu preciso de óculos, tá certo? Bom, vamos lá, eu fiz uma listinha aqui para tentar não esquecer de nada, né? Bom, depois dos 40, infelizmente seu metabolismo muda muito e a chance de você engordar é maior, né? Então, como até eu falei lá no meu vídeo de aniversário, hoje tem que valer muito a pena o que eu vou comer porque eu vou engordar, então tem que valer muito a pena, tem que ser uma coisa muito boa, não pode ser qualquer chocolate, tem que ser um chocolate que fala, meu, valeu a pena engordar com esse chocolate, né? Eu percebi também que eu comecei a dar mais valor para tudo que é mais prático, então praticidade faz parte do meu vocabulário atualmente, né? Então, projetar a rotina, tentar fazer as coisas meio que uma na sequência da outra para facilitar a vida, isso tenho feito muito. Outra coisa que menos é mais, então, hoje vocês vão ver aqui no canal coisas que vocês não viam antes e coisas que vocês viam antes talvez não volte mais a aparecer porque essa coisa, tipo, esse vício por maquiagem desapareceu, por roupa, sapato desapareceu, os meus valores foram um pouco alterados e o menos é mais para mim hoje. Coisas mais simples, sabe? Então, eu li muito nesse tempo, depois que eu fiz 40 anos, muitos livros, muitas coisas e eu percebi que as pessoas que são pessoas, como eu posso dizer, tipo, Bill Gates, o cara da Apple, o cara do Facebook, pessoas influentes, pessoas muito ricas, eles são muito simples, sabe? Eles não gastam tempo olhando no guarda-roupa, o que vai usar, o que vai combinar e eu comecei a perceber essa mudança em mim, sabe? Então, as coisas ficam mais simples, você quer perder menos tempo com futilidades e aproveitar mais a sua vida, né? Dizem que a vida começa às 40, então a gente quer começar com tudo, a gente não quer perder tempo. Quando você chega nas 40, você percebe que você praticamente já viveu dentro da estimativa de vida a metade da sua vida, então você fala, meu, talvez eu tenha só mais metade desse tempo, eu tenho o mesmo tempo para continuar vivendo, a sua energia já não é mais a mesma, a sua disposição é diferente, então você não quer perder tempo com coisinhas, você quer ir lá e viver, entendeu? Quer viver experiências, né? Então, levou no último ponto aqui que foi uma visão um pouco mais minimalista, retirando excessos, então foi até engraçado, porque no dia do meu aniversário a gente foi fazer o almoço, quem não viu, eu vou deixar aqui nos cards sobre o almoço lá no restaurante do Jacã, e depois o meu marido falou assim, até a gente buscar as crianças tem um tempinho, você quer dar uma volta no shopping, procurar um presente? Eu falei, olha, na verdade eu não vou procurar um presente, não pensei em comprar um presente. Ele falou, ah, vamos, é o seu aniversário, aí a gente parou no shopping São Caetano, demos uma volta e tal, acabei não comprando nada, e eu acho que ele até se surpreendeu, porque, né, gente, uma mulher que vai no shopping e não compra nada, difícil, né? Então, mas acontece. Por isso que você passa dos 40, você muda muitos pensamentos, então eu estou numa visão mais, não que eu sou minimalista, mas eu estou numa visão mais minimalista, tentando cortar os excessos, tá? O que mais? Refletir sobre o que vale a pena despender o meu tempo, né? Então, assim, hoje em dia, eu fico pensando muito, vale a pena eu ir nessa festa, nesse lugar, nessa reunião, não sei, sabe? Como eu falei pra vocês, depois que você passa dos 40 anos, você começa a pensar que sua vida está caminhando pro final, é trágico, é triste falar isso, mas, gente, para pra pensar, né? Se a expectativa de vida é 70 e poucos anos, você já fez 40, você já ultrapassou a metade, né? Então você começa a priorizar, meu, o que que vale a pena eu gastar meu tempo, entendeu? Você começa a pensar dessa forma. Bom, se alguém fez 40 anos e pensa diferente, deixa aqui nos comentários, mas estou falando da minha visão, né? Eu comecei a ler mais livros, eu vi essa parte de mim que antes eu não tinha mesmo, eu não perdia tempo lendo livros, sabe? Hoje eu ganho tempo lendo livros, porque eu ganho experiência, eu ganho conhecimento, eu percebi essa diferença em mim. Eu estou muito afim de viver novas experiências, sabe? De me meter o louco mesmo e sair fazendo tudo aquilo que, de repente, hoje em dia as pessoas jovens fazem, mas na minha época eu não tinha condições e hoje, digamos que eu tenho condições que eu gostaria de fazer, por exemplo, um intercâmbio, não sei, entendeu? Eu percebi que ser mais organizada ajuda na gestão do meu tempo, né? Tenho buscado muito nas minhas leituras sobre isso também, dicas de organização, porque eu percebo que essas dicas de organização, elas vão ajudar. como eu vou usar o meu tempo de forma sábia, né? Outra coisa é que eu acabo sendo mais analítica, então aí eu paro de andar na massa, entendeu? Aquilo que está na moda, que está todo mundo fazendo, que está todo mundo gravando, tipo, eu olho e falo, meu, eu não sou um robô para seguir todo mundo, entendeu? Eu vou falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu estou afim, e ninguém é obrigado a ouvir, mas quem quiser ouvir, vem aqui no canal e ouve, entendeu? Então, meu, deu um... Sabe, depois que fiz 40 anos, eu falei, mano, vou dar um tempo, entendeu? Porque, meu, não dá. Ó, vou fazer... Eu não estou falando mal do produto, mas, assim, quando... Meio perto de quando eu fiz os 40 anos, estava na moda aquela base da Ruby Rose. Então, todo mundo fez vídeo, resenha, falando maravilhas da base, não estou desmerecendo a base, eu não conheço, eu nunca usei, entendeu? Mas eu pensei, mano, todo mundo está gravando a mesma coisa, você ia, assim, no feed, estava todo mundo com o mesmo tipo de vídeo, eu falei, oi? Isso não é para mim, entendeu? Então, muita coisa mudou, eu percebi que eu não... Não é que eu sou do contra, sabe? Mas é que, meu, tem que ser eu mesma, no original, não preciso ficar falando o que todo mundo está falando só para ter visualizações, sabe? Essas coisas. Como eu falei, dizem que a vida começa aos 40, então, eu comecei a traçar linhas para a realização do meu sonho, porque a minha vida está começando, então, eu quero que ela comece realizando os meus sonhos. Então, eu tenho trabalhado muito para a realização de alguns sonhos, que ainda não é possível contar para vocês, mas quando eles começarem a ser realizados, eu voltarei e compartilharei, para ser uma inspiração até para vocês, né? E eu tenho priorizado muito o momento com as pessoas, o momento das coisas, o que eu estou vivendo. Então, por exemplo, se você entrar nas minhas redes sociais, não tem quase nada lá, porque eu, tipo, em vez de ficar publicando, não é isso, estou com tal, estou fazendo isso, estou em tal lugar, eu prefiro viver o momento, sabe? Sou contrária a todo mundo daqui? Sou! Mas isso sou eu, e sou eu hoje segura de quem eu sou mesmo. Os 40 anos me trouxeram essa maturidade, então, eu ser segura de quem eu sou, do que eu acredito, do que eu espero, do que eu quero, e estou nem aí porque os outros estão pensando, porque ninguém está vindo aqui pagar minhas contas, ninguém está me dando dinheiro, entendeu? Então, é isso. Então, os 40 anos muda, muda muito a nossa vida, porque eu acho que a gente para e começa a refletir mais, deixa eu tirar o óculos, que agora eu não estou lendo, e começa a refletir mais sobre a vida, sobre as coisas, então, mudou muito para mim. eu sou feliz de ter os 41 anos hoje, a visão que eu tinha, na verdade, quando eu era criança, eu acho que eu nunca me imaginei chegando aos 40 anos, é muito estranho isso, talvez eu pensava que em 40 anos a pessoa já era velhinha, sabe? E hoje a gente vê que existem tantos avanços na medicina, na tecnologia, e a gente, eu me sinto super jovem, né? Eu não acho que eu aparento ter 40 anos, 41 agora, é, eu estou me acostumando com isso, não tenho mais vergonha, não tenho vergonha de falar a minha idade, eu tenho mais é que me orgulhar, sabe? Que hoje, com 41 anos, tudo que eu já conquistei, todo lugar onde eu já cheguei, né? Com a graça de Deus, claro, porque se não fosse ele, nada teria conseguido, é motivo de orgulho, pra mim, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se você já fez 40 anos, deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que mudou na sua vida depois que você completou essa idade tão, né, esperada, assim, né? E se você ainda não fez, mas você, como você se imagina com 40 anos, o que você imagina ter realizado com 40 anos, né? Enfim, vamos conversar aqui nos comentários, tá certo? Um beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau!